Campeão dos campeões de marcha picada, é o ultraleve da Rio Con, no Pedro Alcide do Porto Azul, na harmonia da bifoca, criação Rio Con, fazia as reuniões de costa limitada, e exposição, Antônio Almeida Matos Filho, Arasno e Itapura, no estado da Bahia. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Com fazia as reuniões de costa limitada, e propriedade, Antônio Almeida Matos Filho, Arasno e Itapura Bahia, apresentado para o Galego, campeão de marcha cavalador de marcha picada, conjunto do 6 de lance, ultraleve da Rio Con. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL